Eu não vai ser meu chefe mais. Aperta devagar chefe, pelo amor de deus. Tem que segurar vazia, filha. A gente não faz as coisas assim. Segura. Vai mistura agora. Ah, igualzinho a batedeira? Vamos fritar agora? Então vamos. Experimenta aí pra você ver se tá bom. Põe o dedinho aí. Me fala que tá bom, vai. Agora vamos fritar, João? Bolo de sal, bolo de doce e esquentando óleo. Listo? 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 Listo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.